Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou te dizer Quero você Com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Eu me coloco em me Eu me coloco em você Música Meu amor, vou lhe dizer Quero você Com a alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Então Veio a certeza De amar Você 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 Você